E aí galera, beleza? Estamos aqui no IBR 376 galera, aqui na cidade de Nova Londrina, aqui, KM32, Positiva. Estamos aqui em busca de um esforço aí galera, fazendo uma cena top aí, o canal aí galera. É nóis aí, bora bora, chama. Música E balançar na rabadinha de fazer besteira, chama todos com tatinho, pra fazer a putaria, os é rio e piseiro, dia de fazer o dia, dia de virar o livro, de beijar, fazer amor, bota o DJ pra tocar, é nóis aí. Música 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 Música